Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um Limited grátis, isso mesmo, grátis, eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo. Aproveita que é por tempo limitado. Bora lá? Hoje eu vou ensinar pra você como solicitar seu cartão Carrefour. Uma prova disso, galera. Eu tenho vários cartões que eu solicito, né, galera? Isso aqui não é nem pra aparecer, é só pra mostrar pra vocês que eu consigo vários cartões, né? A aprovação é fácil, vou te ensinar os macetes, vou te explicar aonde que você entra, quais os limites que você pode ganhar e o passo a passo. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta, nesse canal trago dicas pra vocês. Economizar de dinheiro, ganhar dinheiro, cartões de crédito, muita coisa interessante. Então se inscreva no canal pra você não ficar de fora. Procedimento 1 que você vai fazer pra você solicitar seu cartão Carrefour, galera. Você primeiramente vai fechar todos os links e navegadores do seu celular e computador pra evitar vírus e spam. Porque você vai colocar alguns dados seus pra solicitar o cartão. Então você vai fechar tudo. Depois que você fechar, você vai clicar no primeiro link da descrição, que é o do Carrefour, ou no segundo link que vai cair nessa página que eu vou fazer o passo a passo com vocês. Você vai cair nessa parte aqui que vai ter vários cartões que estão aprovando. Inclusive, você não precisa somente se cadastrar no cartão Carrefour. Tem outros até melhores aqui, ok? Eu vou fazer pelo Carrefour, mas você pode solicitar todos aqui porque sua chance de aprovação é maior. Porque não significa que você não foi aprovado em um cartão que você não vai ser aprovado no outro. Porque a pessoa que faz a análise, os critérios, são totalmente diferentes. Você vai cair nessa página aqui, você vai escolher o cartão que você quer. No caso, nesse vídeo é o Carrefour, que é esse aqui azulzinho, nessa data. Você vai clicar, você vai estar esperando um pouquinho pra carregar a página oficial, beleza, galera? Nessa página oficial você vai colocar alguns dados. Eles vão pedir seu CPF, então eles vão fazer uma análise, ok? Então é muito importante você colocar um número válido aqui. Você vai colocar seu CPF, você vai colocar o número do seu celular, né? Pra eles entrar em contato. E seu e-mail, galera. Não vou estar colocando os meus aqui, por quê? Eu não posso mostrar meus dados, né, galera? Você vai colocar os seus aí e no final você vai marcar essa caixinha aqui e clicar em continuar. Logo após isso, eles vão fazer uma análise no seu perfil e vão te enviar um e-mail, né, ou telefonema normalmente e-mail falando se você foi aprovado ou não pra ter o cartão Carrefour. É muito simples. É só você preencher isso aqui e dar o concluir aqui embaixo, tá vendo? Tenta ler esses termos aqui e concluir. Ricardo, quais são os benefícios do cartão Carrefour? Aqui estão os benefícios que esse cartão tem. Primeiro benefício que eu acho interessante é a anuidade zero. Ok, galera? Se você fazer alguma compra na rede Carrefour durante um mês, você não paga anuidade. Lembrando, você tem que estar utilizando o cartão. Se você pegar esse cartão, aposentar ele na gaveta ali, você vai pagar anuidade sim. Se você utilizar durante um mês o cartão do Carrefour, você fica isento naquele mês da anuidade. Qual o valor? Qualquer valor. Você tem que estar comprando uma bala ali, modo de dizer. Ok? Você compra qualquer coisa. Olha aqui pra vocês verem. É só a gente ler o regulamento. Fique livre da parcela da anuidade usando qualquer Carrefour. Então, você vai fazer uma compra online, você vai fazer uma compra loja física. No Carrefour, você fica zero usando o cartão, né, galera? Aí você vai lá e compra a vista, no boleto, não adianta. Consulte os produtos sinalizados na loja Carrefour ou no site Carrefour. Aproveite o parcelamento de até 24 vezes. Essa aqui é uma das maiores vantagens do cartão, na minha opinião, porque você pode parcelar em 24 vezes, cara, na rede Carrefour. Por exemplo, você tá apertado, você quer comprar uma televisão X, talvez você ganha pouco, né? Muitos de vocês aí, talvez, você tá ganhando bem pouco ou já comprometeu grande parte da sua renda. Porém, se você dividir de 24 vezes, talvez você nem sente a parcela, porque é muitas vezes, é dois anos pra você pagar. Então, acho isso aqui interessante pra caramba. Lembrando, isso aqui você tem que comprar no Carrefour. Então, se você for na Casa Bahia, querer comprar uma televisão, você não vai conseguir parcelar em 24 vezes. Somente na rede Carrefour. Pode ser loja física ou loja virtual. Qualquer uma das duas. Inclusive, vou deixar também a loja virtual do Carrefour, o link na descrição, ok? Então, você clica, você pode ir direto pro Carrefour, entendeu? Você pode salvar esse link que eu vou deixar pra você, que é o link promocional. Então, além do cartão, você pode comprar aí no Carrefour, ganhar desconto. Parcelamento de até 10 vezes sem juros em drogarias Carrefour. No Carrefour tem drogarias. Então, você pode parcelar um medicamento. Isso também é interessante. De repente, infelizmente, você passou mal, seu filho, sua mãe ali, aí tem um medicamento caro, você pode parcelar em 10 vezes, já vai ajudar. Talvez o medicamento ali é 300 reais, um exemplo. Você parcela ali de 10 vezes, vai ser 30 reais por mês. Então, já facilita muito. Mais prazo para pagar em combustível. Então, esse aqui já é para a loja mais física, né? Aqui onde eu moro tem um Carrefour. Então, tem um posto de combustível do Carrefour dentro dele. Então, ali você consegue parcelar melhor. Vai ter um preço mais competitivo pra quem tem um cartão. E, normalmente, é bem mais barato na rede Carrefour combustível. Então, eu acho um benefício pra quem já faz compra lá, interessante. Não compensa você se deslocar pra colocar combustível lá. É pra quem já faz compra. Então, você tendo esse cartão, começar a utilizar a rede Carrefour mais, já é lucrativo. Porque você vai poder parcelar várias vezes, ter desconto e parcelar drogaria, desconto no combustível. Então, dentro do Carrefour, você já faz tudo. Entendeu, galera? E como é interessante? Produtos com descontos exclusivos do Carrefour. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, você vai comprar um pneu. E o pneu tá lá R$300, um exemplo. Se você comprar com o cartão Carrefour, você ganha, por exemplo, 10% de desconto. Então, aquele pneu ali, que era um valor X, você vai ter 10% de desconto. Põe o pneu é R$300, menos 10%, você vai pagar o quê? R$270, é R$30, parece que é pouco, mas não é. Você vai comprar, por exemplo, quatro pneus pro seu carro. R$30, vezes quatro, vai dar o quê? R$120. Então, já dá pra você passear, já dá pra você comprar mais coisas no Carrefour, já dá pra você colocar R$120 de combustível. Já é uma economia que você não iria ganhar em outra loja. Então, por isso que todo mundo gosta do cartão Carrefour. E ele é um cartão que costumam dizer que é fácil aprovação. Qual o limite que vai ser aprovado o cartão? Galera, não tem como falar isso. Eles vão fazer uma análise de crédito sua. Pode ser um limite menos de R$1.000? Pode. Pode ser um limite de R$2,000, R$3.000? Pode. Pode ser de não sei quantos mil. Pode, galera. Então, isso vai depender. Normalmente, eles liberam um limite um pouco menor. E conforme sua utilização, eles vão aumentando ali o seu limite. Ok, galera? Basicamente é isso. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal pra receber mais promoções e dicas de cartão de crédito. Os links vão estar na descrição, link do Carrefour, dos outros cartões e de lojas que estão com promoções exclusivas. Desconto. Então, se você quiser promoção de algumas lojas, eu já separo pra vocês os links na descrição. Aproveita, galera, que isso é muito interessante. Meu muito obrigado. Até a próxima. O que? Valeu!